A empresa francesa Shift Technology participou do CQCS em Surtec & Innovation 2023, que aconteceu em São Paulo nos dias 25 e 26 de julho. O estande da companhia trouxe aos congressistas seus principais produtos, que são baseados em oferecer soluções de decisões de inteligência artificial, permitindo que as seguradoras automatizem e otimizem suas decisões. Esse ano foi bem interessante aqui para a Shift. A gente teve contatos muito interessantes com executivos de seguradoras. Tivemos a oportunidade de fazer uma palestra também, apresentando um pouquinho da Shift, juntando seguradoras, empresas do mercado de seguros. Então a gente está bem satisfeito com as conversas, com essa oportunidade de ter esse contato direto com os clientes, empresas desse mercado.